o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está obtendo nove capacetes mod de colorido galera exatamente isso método insano conforme eu falei para vocês aí galera no outro vídeo eu ia estar trazendo esse método desses capacetes aqui tá bom galera vou deixar na telinha para vocês aí as combinações ali em cima tá bom que são né a gente vai comprar um capacete aberto ali e vai transformar no nome que está na frente ali tá vendo galera até a listinha para vocês então pessoal aqui é o seguinte o método tá top já peço para você deixar aquele like infelizmente assim não tem nada previsto assim pô irmão dá para virar um balístico pô não estamos tentando né galera rapaziada aí esse método não é meu como eu disse no vídeo anterior é do simpson e do memórias tá bom galera deixei até o twitter dos moleque aí na descrição no vídeo anterior vou deixar nesse vídeo aí também tá bom enfim é os cara tá tentando tá bom se sair alguma novidade com certeza vou estar trazendo aqui para vocês beleza e o método tá top galera dá para trazer dá para fazer uns capacete bacana eu tô mostrando aqui alguns que eu já fiz azul rosa verde é todos esses que tá ali tá bom galera menos o branco que não tá na listinha aí porque o branco eu já vou fazer ele já vou fazer a transformação dele de cara tá bom que é esse aqui é o brancão monstro a então galera é o método tá filé demais então já peço para você deixar aquele like agora no começo para você não esquecer depois beleza pessoal vamos lá o método funciona como primeira coisa eu vou falar para vocês vocês vai ter que vir aqui comprar os capacetes necessário que tá aí nessa listinha que vocês estão vendo aí tá bom vamos lá eu vou tirar a imagem aqui da listinha aqui que a gente vai fazer galera seta para a direita aqui na opção de chapéu tá bom vamos vir aqui em capacetes a capacetes e a gente vai comprar todos os que tá escrito aberto tá ó o aberto rosa o aberto vermelho o aberto azul claro o aberto laranja o aberto branco o aberto preto e o aberto cinza e o aberto azul beleza esses aqui vocês vão ter que comprar porque cada um desses a gente vai conseguir fazer os capacetes modded que é esse que eu tô usando aqui tá bom galera uma ó para começar aqui já fecha a viseira do capacete tá ó vou abaixar a viseira tá bom é você pode vir pela opção aqui de estilo também ó viseira de capacete deixa abaixada beleza tá eu vou eu vou iniciar o método aqui galera é com outro capacete que não tem nada a ver com né não tem outro traje que não tem o capacete tá bom vocês entenderem como que vai acontecer prisando a viseira do capacete baixada e agora a gente vai precisar galera de um item que muita gente sei lá teve preguiça de fazer não achou interessante hoje em dia chora para querer ter que as máscaras modded que as máscaras do campus ou a meia vermelha vai precisar ter nesse método para fazer os capacetes colorido tá bom irmão tem um jeito de fazer sem a máscara provavelmente sim tá provavelmente sim não vou garantir nada mas fica ligado aí se tiver eu vou trazer para vocês um outro vídeo tá bom eu vamos lá para começar esse método né a gente vai começar aqui no masculino para baixar a viseira para deixar a opção da viseira abaixada e a gente vai e para o personagem feminino tá bom galera a gente vai para lá vou aqui na troca de personagem vou para o personagem feminino chegando lá eu volto com vocês beleza pessoal chegando aqui no personagem feminino aqui que a gente vai ter que fazer aqui galera a gente vai vir na roda na loja de roupa ou vir na opção de chapéu vamos aqui aonde tá escrito capacetes e vamos achar o capacete retro branco tá bom galera vamos comprar o capacete retro branco beleza porque é com ele que a gente vai fazer o bug para transferir para o masculino beleza então vamos achar aqui então vamos achar aqui o retro branco e ele o branco aqui galera outro branco tá bom vamos comprar ele galera frisando aí tá é viseira do capacete vamos deixar abaixada tá bom não é levantada é abaixada beleza então agora a gente vai para a corrida contra o primeiro para o telescópio para bugar a máscara com o telescópio é com o capacete aí do telescópio a gente vai ir para a corrida contra o relógio beleza então bora lá o pessoal chegando aqui no telescópio é o seguinte é vamos vir aqui em estilo acessório máscara vamos colocar primeiro a máscara de transferência tá bom no meu caso é a meia vermelha pode ser a crampos também vamos correr aqui no cantinho do eita não é para pular não miséria e galera vamos correr bem no cantinho do telescópio aqui ó aí da seta para a direita lá não deu certo não deu certo olhou no telescópio é porque não deu certo tá de novo vai correr aqui ó correu aqui seta para a direita agora sim menu de interação né vai vir estilo vai vir é em acessório vai vir aqui em capacete tá bom vamos colocar o retro branco do que a gente acabou de comprar olha aqui ó coloca o retro branco sai andando tá aí vai bugar a máscara com o capacete beleza visita baixada tá bom agora a gente vai lá para corrida contra o relógio chegando lá eu volto com vocês galera aqui é o seguinte chegando aqui na corrida contra o relógio tá eu vou mostrar a localização dessa semana tá bom toda quinta-feira esse local aqui muda beleza porque tem uma pequena atualização na quinta-feira a então essa semana tá aqui você pode tá vendo esse vídeo um outro dia e pode estar em outro lugar então vai e ache no mapa o outro local tá bom galera que provavelmente estará funcionando aí do método ok pegar um carro de rua um carro particular de vocês vem aqui em cima do desafio contra o relógio da seta para a direita iniciou start gta online e vamos trocar de personagem indo para o personagem masculino o pessoal dando tudo certo a gente vai aparecer tá com esse capacete aqui ó presta atenção tá bom galera se você aparecer com aquele capacete que tá no feminino lá não deu certo tá tem que aparecer com esse aqui esse é o capacete moded tá bom galera então vamos lá apareceu com o capacete setinha para direita aqui na tendente vamos salvar a vamos salvar o traje beleza então aqui galera deu certo daqui em diante não esquece a gente não vai ficar indo e voltando a gente aparece com o branco tá bom e aí agora vem aquele macete de quem fez o vídeo anterior vai entender o que eu vou fazer agora o que eu vou fazer galera eu vou pegar um carro de rua tá bom vou pegar um carro de rua aqui para poder fazer o bug tá que é usando aqueles capacete que eu falei para vocês comprar lá no começo do vídeo tá certo então vamos lá vou parar o carro de rua aqui no esquema ó beleza então aqui funciona como galera vamos lá eu vou pôr a dar a listinha para vocês aí para vocês entender junto comigo tá bom vamos lá eu estou com ela um pouquinho mais pulado aqui tô de bola um pouquinho tá bom então aqui é o seguinte galera é como que funciona aqui eu vou fazer dois que eu não fiz ainda vou fazer o roxo tá vendo ali galera o roxo é o aberto azul claro então vou vir aqui ó primeiramente viseira levantada agora a gente levanta tá bom salvamos o traje com o capacete beleza menu de interação estilo vão vir aqui em capacetes aqui galera e vamos colocar o capacete que a gente quer a cor né a gente vai colocar o capacete aberto uma cor específica para dar a cor que a gente quer eu vou fazer o roxo então vou colocar o azul claro aberto azul claro aqui ó aberto azul tá bom vou entrar dentro do veículo vou registrar como chefe no caso eu já estou vou vir gerenciar estilo uma seta para a direita uma para a esquerda desço do carro fecha o menu de interação aqui ó galera não deu certo tá não deu certo aqui o esquema porque a viseira ela saiu do carro com a viseira abaixada ela tem que sair ele o personagem tem que sair do carro com a viseira levantada tá bom então que que a gente vai fazer aqui galera a gente vai clicar em um outro traje e aí coloca de novo traje tá bom novamente beleza vamos lá estilo ó já tô com um aberto azul ali no caso para fazer o capacete roxo eita vamos entrar no veículo chefe gerenciar estilo uma para a direita uma para a esquerda agora sim tá bom galera desceu do carro fecha o menu segura a seta para para a direita e pronto eu caralho deu verde viado e já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela galera é o seguinte eu vou até deixar eu coloquei azul ia dar o verde mesmo olha lá na listinha é azul claro tá então vamos de novo tá bom vamos de novo eu vou colocar outro traje lá tá vou levantar a viseira beleza vamos lá tá bom beleza então vamos vamos de novo estilo aberto azul aqui galera azul claro ei beleza então tá agora sim é entrou dentro do carro chefe gerenciar estilo seta para a direita seta para a esquerda sai do veículo fecha o menuzinho segura seta para a direita e toma agora sim ver o roxo tá bom galera beleza e aí você vai fazer isso com todos os capacetes aí tá bom vamos lá um exemplo o aberto branco vai dar o bege tá o aberto rosa vai aparecer o cinza o azul claro vai aparecer o roxo que eu acabei de fazer o laranja vai aparecer o laranja o cinza vai aparecer o vermelho o preto vai aparecer o azul o vermelho vai aparecer o rosa e o azul vai aparecer o verde que foi a mitada que eu dei aí no começo beleza então agora tem um bônus tá esse é o bônus um bônus que a gente eu vou ensinar agora para vocês galera você fez o capacete aqui você pega ou você já vê o traje que você tem combinando roxo já vai no telescópio já papá manda lá faz o transfere tá bom ou você pega aqui e salva o traje com o capacete aí vocês vêem a forma que vocês vai fazer aí tá eu agora vou mandar o bônus tá bom galera seta para a direita aqui eu vou fazer um capacete do tron tá cromado com os detalhes cromado tá bom galera temos temos essa essa modalidade aqui também tá bom galera aqui ó é o traje aqui do rabico quente beleza que é o traje do tron pode ver tem o amarelo o verde laranja o azul o rosa o vermelho um azul mais clarinho e o branco tá bom tá vendo os detalhes no capacete ali galera a gente vai fazer os detalhes cromado tá certo eu vou pegar um bem diferenciado aqui ó tá bom pessoal então aqui é o seguinte ó que que a gente vai fazer viseira levantada tá bom ó levantei a viseira beleza presta atenção aí molecada ó estilo vamos vir aqui e vamos colocar aberto branco ok galera aberto branco tá bom vamos fazer aquele mesmo esquema entra no carro menu de interação chefe estilo uma para direita uma para a esquerda deu errado lá deu errado deu errado porque o personagem manteve o capacete é abaixado e abaixado então a gente a gente pode fazer assim galera ó desce e sobe beleza agora vem estilo de novo aberto branco beleza de novo aqui menu estilo o estilão chefe gerenciar estilo uma para a direita uma para a esquerda deu errado de novo em beleza muito legal muito legal o que eu vou fazer galera poderia ter salvado traje né mas como eu não salvei eu vou pegar e vou salvar esse traje num slot vazio aqui tá bom vou fazer isso pronto colocar aqui ó pronto tá bom beleza aí quando der esse bugzinho galera você pode fazer aqui ó manda para o traje depois volta para o outro beleza viseira aqui ó abaixa sobe beleza agora sim estilo é e a gente vem colocou aberto branco no caso entramos no veículo chefe f f de um bugzinho ali vamos filho filho e agora sim gerenciar estilo uma para a direita uma para a esquerda agora sim galera ele com a viseira levantada lá desceu do carro fechou o menu segurou seta para bar para a direita e aí pronto galera ó detalhe é cromado tá bom ah é branco não galera é cromado não tenta não tem beleza não tem tá bom o que que eu vou fazer aqui galera eu vou ensinar como vocês jogam o capacete para um outro traje lá tá eu vou escolher um trajezinho aqui que eu tenho vou ver o nome vou ver se está combinando tá bom olha vou jogar e um cadê não tem nenhum trajezinho mais ou menos aqui tá louco vou jogar nesse aqui galera ó esse aqui ó é o robótico tático tá bom vamos lá vamos ali no telescópio rapidão galera para nós finalizar o vídeo e ensinar como é que a gente manda o capacete mod para outro traje beleza então bora lá ó galera chegou aqui ó largo a motinha aqui beleza vem correndo aqui no telescópio correndo aqui andando aí setinha para a direita bugou segura o menu de interação bem estilo vai vir no qual que era mesmo galera o nome que eu já esqueci minha nossa senhora meu robótico tático né cliquei no traje saiu que eu estou andando e bá tá bom pronto transferir aqui já era transferir o capacete do tron que não tem a cortar detalhezinha cromado tá galera não é branco vocês podem comparar lá o branco lá que não vai dar não tem nada a ver beleza pessoal método é esse arrebenta no botão de like agora é só vocês é criar aí a mente os seus trajes transferir fazer a lambança toda é só uma vinda do Krampus para o masculino e tanto faz também tá bom galera tanto no masculino aqui também tem o retro branco você manda lá para o feminino e faz a mesma coisa de igual para os dois personagens beleza muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto bom 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri